Olá, eu sou a Amanda Queiroz. E eu sou a Daphne Ruska. Está no ar o Tela 1 desta quarta-feira, dia 27 de abril de 2011. Confira os destaques da edição de hoje. Conheça o evento Jopef, que vai mostrar como ter uma melhor qualidade de vida. Saiba a importância do apadrinhamento afetivo na vida de uma criança. E a previsão do tempo em Curitiba e na capital paranaense. Essas e outras notícias agora no Tela 1. Quatro pessoas foram presas na noite de ontem em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Um dos presos era foragido da justiça. A polícia militar prendeu os delinquentes em uma das etapas de Operação Vida. A ação também resultou na apreensão de um menor. Aproximadamente 150 policiais militares participaram da operação, com cerca de mil pessoas abordadas. A Operação Vida pretende prevenir homicídios e combater o tráfico de drogas de toda a região. Mudando um pouquinho de assunto, Já sabe o que vai fazer no final de semana para se divertir? A nossa Agenda Cultural separou algumas opções para você. A Casa João Turim recebe a exposição Minha Cidade Vira Moda. A mostra reúne obras de designers de moda que buscaram inspirações na cidade de Curitiba. As roupas vão estar expostas até o dia 30 de maio. A Casa João Turim fica na rua Matheus Leme, número 38, e a entrada é franca. O espetáculo Vida é o resultado de pesquisas sobre obras do poeta curitibano Paulo Leminski. A peça vai ser encenada no Teatro Tuca da PUC nesta sexta-feira e tem duração de uma hora e meia. O ingresso custa R$ 15,00 e toda a arrecadação do espetáculo será revertida para a Santa Casa de Curitiba. O Museu da Gravura apresenta nesta quinta-feira o encontro entre desenho e pintura, com obras da artista Célia Uvaldo e o crítico Ronaldo Brito. Eles vão conversar sobre a exposição de Célia e sua carreira. O evento vai ser nesta quinta-feira às 7 horas da noite e a entrada é franca. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa de Curitiba? Descubra na reportagem de Thomas Maier. Sabe o que é a Assembleia? Não. Sabe para o que ela serve? Ai, sei lá, complicado isso. Não tenho a menor ideia. Assembleia, o significado literal da palavra? Muita gente não faz nem ideia, mas na Praça Nossa Senhora de Salete está a Assembleia Legislativa do Paraná. Esse órgão é muito importante e está presente em todas as capitais do Brasil. Lá dentro são feitas, suspensas, interpretadas e revogadas as leis de competência do Estado. Os deputados estaduais que trabalham lá também fiscalizam e controlam os atos do Poder Executivo. Aqui dentro trabalham 54 deputados escolhidos pela população nas últimas eleições. Eles analisam os projetos de lei e depois os enviam para o governador, que vai decidir se esses projetos são aprovados ou vetados. A Assembleia é composta de uma estrutura administrativa, onde a mesa executiva da casa dirige todas as questões de ordem administrativa, composta por um presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, que são os responsáveis pela execução de todas as ações da casa. E aí o seu funcionamento de plenário é composto por diversas comissões permanentes que avaliam todos os projetos que aqui tramitam. Além do prédio administrativo e do plenário, a Assembleia Legislativa também possui um terceiro prédio. Esse aqui é o edifício Tancredo Neves, onde ficam os gabinetes dos deputados. São 54 gabinetes espalhados por esses oito andares. Os gabinetes são abertos à visitação, então o público pode vir e conversar com os deputados. Todas as votações que ocorrem na Assembleia são abertas ao público. Ou seja, a população que elegeu os deputados pode ir até a Praça Nossa Senhora de Salete e verificar o desempenho de quem ajudou a eleger. A Assembleia é um grande fórum de debate da sociedade paranaense, aberta a todos. Seguidamente nós temos aqui diversos segmentos da sociedade fazendo as suas reivindicações, protestando o que é normal de um regime democrático. Você não sente falta da participação popular? Eu acho que poderia ser maior. Um ônibus foi assaltado na região noroeste do estado. A ação aconteceu na madrugada de hoje na PR-317, a 69 quilômetros de Maringá. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo que fazia a linha São Félix do Xingu a Carazinho foi parado por três homens armados por volta das duas e meia da manhã. Os criminosos levaram cerca de mil reais em dinheiro e em objetos dos 16 passageiros. E será que o sol vai aparecer de novo nesta quarta-feira? Confira na nossa previsão do tempo. Apesar do sol em Curitiba, a capital amanheceu gelada nesta terça-feira. Na quarta o sol vai aparecer, mas há previsão de chuva pela tarde. A máxima é de 27 graus e a mínima é de 12. No litoral, o clima permanece instável, com probabilidade de chuva. A máxima é de 28 e a mínima é de 15. E no próximo bloco, uma matéria sobre apadrinhamento afetivo. Não peca, voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho